E ontem tava lá a agarrá-la, tipo, bem, que eu reparei, quando já lá estavam dentro, e eu, oi, que é aquilo, olha... Lá com o outro lá. Tu adoras isso. Casinha de segredos. Já gostei menos. Já gostaste menos? Acabas por aprender sobre as pessoas. Sobre a Sofia, queres te dizer? Não. Eu não gosto da gás. Por mim, a sério, não... É... Perdeu muito. A partir do momento que pôs as mamas, perdeu. Sim, b-boy. Não, não há. Já estudaste? É mais importante. Ui, tenho uma treta. Ai, não. Puxou. Puxou. é... Come on, here! Ha! Almost. Ah Good job, good job Oh Sorry Oh 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 Olha pois é Calma porra Compras com valores inferiores a 20 euros Uh uh Olha 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 Nobody cares Boa Nobody cares Eu quero Foda-se tipo Quantas vezes queria lá ir e panelir e sem é que levar o dinheiro Faz algo que senti Nio Oh 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 Que isso Oh 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 Algo também nos diz em conta aqui Ahtá Ahtá Tchau Vez Vez Ah... Ah... Unidade. Wtf? Porosnipe. Invisible porosnipe. Invisible! Porosnipe. I'm going to get time. I'm going to get time. I'm going to get time. Do you want to know if you're here? I'm going to get time. Look, if you don't have it, you can go to work. And say, look, go to the floor. I have an artificial intelligence. I'm going to get time. I'm going to get time. If you can just go to the safe, I don't know if they are clean. I'm going to get time. I'm going to get time. I'm going to get time. No way. I'm going to get time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Wait, wait, wait. Ah. Fuck. What the fuck? What the fuck? Tchau. 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 Eu não vou ter mais uma mancha. that's right nice play E o que é assim? O que estava no meu caldo? Ou seja assim O que é isso? 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 Ah! Ah! I'm sorry Ah! Class fetal ... ... I'm sorry ... ... I'm sorry ... Ooooooooh Ooooooooh Ooooooh 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 Oooo Ooooooh O que é isso? O que é isso?